Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Beleza, gente? E aí, Node Buster, explosão de nódulos. Acho que é nódulos, né? Nós, vamos lá, um jogo meio upgrade. Meio não, completamente upgrade isso aqui, mano. Sustaram? Sustaram? Aqui não, aqui ó. Calma, calma, sem susto. Vamos jogar novo jogo. Vamos ver. Eita, entrando em casa. Tá, tem upgrade. Upgrade, tá maluco. Aqui ó, bits são recursos comuns, que são dropados de inimigos vermelhos. Então tá, mano. Tome upgrade, tome upgrade. Tem aqui ó, poder. Mais um de dano, level 0 de 15. Eu preciso de bits pra isso, que são bits. Manda bits. Não, não tamo no Twitch. Manda like. Deixa o like. Like é bom demais. Vamos ver upgrade. Ah, esse aqui já é upgrade. E tem bridge, que é falha, né? É brecha. Vamos lá. O que é isso aqui? Bridge. Ih, começando sessão. Ih, pera, eu não clico. Ah, eu não clico, eu só mexo o mouse. E minha vida tá acabando. Minha vida tá acabando, eu tenho que matar isso aqui. E tô ganhando XP. Então eu coloco o mouse em cima dos blocos quadrados, vermelhos, pra em algum momento matar eles e minha vida tá caindo. E toda vez que atira, eu gasto vida. Ah, eu tenho que achar o momento super feito. Morri. Saúde, palma. Muito bom, gente. Morri. Então eu matei uns quadrados aí. Mas toda vez que dá um pum, que é o tiro, eu perco vida. Eu tenho 10 de vida por enquanto. Então acabou a sessão. Código de status. 401. Vida chegou a zero. Morri, gente. Morri. Morri. Morri, morri, morri. Eu consegui dois bits. Consegui dois bits e dá pra ir numa nova sessão, que já vamos de novo aqui matar os quadrados. Ou vai pra casa. Vamos pra casa. Aqui é a casa. Estamos em casa. Ah, botão direito. Dá pra fazer isso aqui. Dá pra dar zoom out. Beleza. Estamos em casa. Estamos em casa. Vamos, vamos, vamos. Que casa linda, né? Eu tenho o quê? Lar doce lar. Eu tenho o quê? Uma espada. Na verdade, eu não tenho ela, porque eu vou comprar agora, que eu vou aumentar meu dano em um. Comprei. Comprei e já começa o quê? A lar de male. Já começa a abrir aqui, tá? Então pra comprar mais um dano, eu preciso de dois bits. E aí liberamos três coisas aqui. O primeiro aqui que é aumenta mais o spawn. Em 50%. Multidão. Aqui aumenta quatro na minha vida. E aqui o ataque dá mais 5% de dano por inimigo na área. Ah, então colocar a área onde tem 500 inimigos dá mais 5% em cada inimigo. Então vai dar mais dano se eu mirar em vários inimigos ao mesmo tempo. Só que 500 inimigos é muito. Mas beleza, aumentamos um de dano. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. Já começa aqui, ó. É, ó, cuidado. Ih, caralho. Nossa, tá forte. É porque tá atrás da câmera, gente. Mas, ó. Aqui, ó, 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 ó o dano. Ó. Toma. Ah, e tem o botão ali embaixo, terminate. Que é acabar. Ah, mas, ó, eles têm mais vida. Vai tendo cada vez mais vida eles. Porque eu acho que o quadrado vai ficando maior. Morremos. Morremos, mas, ó. Muito bom, peraí. Toma, eu consegui um 5, tá? 5, 5, 5, 5. Vamos pra casa. Vamos ganhar mais. Qual? Eu vou pegar mais dano. Eu quero mais dano. Mais um de dano. E spawnar mais. Vou... Ih, e aumenta a vida também. É o que sobrou aqui, né? Aumenta a vida. Eita, porra. Mas vamos ver aqui, ó. Mais 200% de spawn. Vai spawnar mais 200%. Eu aumentei 50. Mas aí a gente precisa o quê? De pontinho roxo. A gente não tem esse ainda. Esse aqui aumenta o quadrado. O quadrado. Quadrado. Mas precisa de pontos. 10 pontos. Nossa senhora. Aqui... Ih, é outra coisa. Inimigos vermelhos dropam mais um bit. Só que aí gasta SP. São Paulo. Não, não é. Eu não tenho o hino do São Paulo aqui. E aqui em cima é o quê? Mais 2 de... Armadura. Firewall. Tem armadura aqui também. Não sei. E aqui é o... Regenera 0.1 de vida por segundo. Bom demais. Só que agora nesses upgrades que eu coloquei aqui... Tamo feito, mano. Tamo feito. A gente vai estar muito forte agora. Gasta um São Paulo aqui, ó. Um SP. Pros inimigos droparem mais um bit. Vamos lá. Vamos começar mais uma sessão aqui. Nossa. Toma, insta kill. Pô, e a gente vai upar. É verdade. Numa dessa a gente tá ganhando XP. Vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Tamo com 14 de vida. Ah, tem que passar o mouse aqui. Senão não vale. É a cidade ou o estado? Não deixou isso claro. Não tá claro isso. Pera. Oito! Não vou ficar levantando não. Já foi. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Estamos em casa. Aumentar mais o spawn ainda. Mais vida. Não, eu vou colocar aqui pra regenerar. Não, eu não consigo. É 25, eu não tenho. Armadura. O que a armadura faz? Não sei. Mas eu liberei aqui mais um de arma... Eita. Mais um de armadura contra chefão. Tem boss nisso aqui? Tem boss nisso aqui. Ficou dois... Ah, ficou dois dinheirinho na arena que eu não peguei. Putz, eu tenho que ficar de olho nisso. Tenho que ficar de olho nisso. Em algum momento a gente vai ocupar ainda. Tem chefão. É só encostazinho. Boa. É hit kill nos comecinhos. Tamo bem. Ai, não deu. Boa. 10. 10, 10, 10. Boa. Vamos ver aqui. Ah, ó. Dá pra aumentar o tamanho do quadrado. Isso é bom demais. Tá? Aumentar o tamanho do quadrado. Bom demais. Mas eu acho que ia aumentar a vida. A vida, eu acho que é importante. Aumenta a vida. Aumenta a vida de novo. Mais um de dano. Porque a gente vai durar mais aqui. Vamos. Vamos. Nu. Aumentar com muita vida. Nu. 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 Mais um de dano ainda. Da onde esses quadrados vermelhos vêm, né? Da onde eles vêm? Quem são eles? Pra onde eles estão indo? Agora vai. Porque você os mata. Não faz pergunta difícil. Toma o triple. Toma o triple. Mas eu não vou conseguir. Eita, pô. Não deu pra pegar os que ficaram aqui. Ah, 15. Estamos avançando. Eles são o Paulo. Ah, eles são o Paulo. Vou aumentar o tamanho. Ah, aumenta mais o imã pra pegar os bits que ficam no chão. Precisa ficar passando o mouse. Ok. Tem 5 níveis. Custa 300! Tá, a gente vai precisar aumentar muito o spawn. Precisa aumentar muito o spawn disso aqui. Vou aumentar o spawn. Vamos. E eu aumentei 10% do tamanho do quadrado. Inflamação. Ó, eu vou upar. Ó a minha porcentagem. Ó a porcentagem. 94. 96. 98. Upei. Eu upei. Porque isso mudou nada. Tem o progresso ali embaixo também, né? O que é progresso em si? Porque tem um progresso passando ali embaixo. É, tá spawnando bem, mas... Nossa senhora. Será que é o tempo até a minha vida acabar? É o tempo do vídeo. Ah, entendi. É, talvez é o tempo até o... Não, ó. Não é a minha vida, não. Ih, ganhei um SP. SP, então, São Paulo. Não é? É... Ganha quando upa. E esse negocinho aqui embaixo é outra coisa, viu? Com um pouquinho mais de vida, a gente vê isso aqui acabar. O que será que ganha nisso aí? Eu não sei. Ah, inimigos vermelhos dropam mais um. A gente vai dobrar a produção. Vamos dobrar isso aqui, gente. Peguei. O que é isso aqui? Tá, agora tá no máximo já. Então vai dropar dois por vez. Isso é ótimo! Muito bom. Droba. Drobou. Aqui. Custa 400. 1% de chance de um inimigo azul spawnar. Ei. Eita. Esse aqui 10% de chance pra dropar em dobro. Ainda por cima. Tá. Ok. Vamos aumentar o spawn. Aumentar o spawn, eu acho. Não, vamos aumentar a vida, né? Pra gente conseguir ver chegando no final daquele progresso. Aumenta o dano. Aumentei todo o dano. Nossa, agora a gente vai estralar, mano. Não gosto. Azul, rosa. Vermelho já tá bom. Destruir vermelho. Ah lá, eu tô dropando dois por vez. Isso aqui vai virar o quê, né? Pra onde vai isso aqui? Upgrade pra quebrar bloco. 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 Só insta-kill agora. Boa. Ah, vai acabar o progresso. Progresso embaixo. O que é o progresso embaixo? Dá um triplo. Oh, triplo. Vai terminar. Terminou. Ei. Ei. O progresso, que isso? Ei. Quando acaba o progresso, chega ele. Chega o bigolão. O que é isso? Bigolão. É o bigolão. É ele. O bigolão, mano. Aí. Olha o tamanho do bigolão, mano. Passando o bigolão ali, ó. Derretendo e girando. É ele. O bigolão. O bigolão. Vamos voltar pra casa. Tão com 48. Tão com 40. Ah, comprar regeneração de vida, ó. O que é isso aqui? É. É. Volta mais um de vida. Ah, cada vez que eu matar alguém, eu ganho um de vida. Isso é muito bom. Custa 100. Vou aumentar aqui mais spawn. Mais vida. Mais um de vida. Mais spawn. Bastante spawn. Boa. Boa. Mano, agora tamo indo. Tamo indo. Bigolão, bigolão. Em algum momento a gente vai matar o bigolão. Tá recuperando um pouco de vida agora. Então em algum momento eu não perco vida. Fica paradinho. Vai chegar o bigolão, mano. Todos os quadrados vermelhos do cheque saiam correndo. Corram mesmo, velho. Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. Nossa, tô com muita vida ainda. Ó, bigolão. Bigolão, bigolão, bigolão. Chegou, chegou. Ai. Não dá pra matar o bigolão ainda. Não dá pra matar o bigolão. A gente vai ter que ter mais coisa. Mais um de armadura contra chefe. Armadura é tipo antes de ficar chegando na vida, é isso? Então se eu comprar armadura demora um tempinho a mais? Deve ser isso, né? Mas vamos farmar. Vamos farmar. Vamos farmar. Vamos pegar mais um de dano aqui. Mais tamanho. Mais spawn. Mais spawn de novo. Vamos pegar mais... Dano. Bora. Bora, bora, bora. 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 Bora que bora. Bora que bora. A gente tem que acabar com o bigolão. Eita porra. Eita porra. A armadura é redução de dano fixa, é isso? Não é uma vidinha a mais que começa, não? Então a armadura é bem bom, mano. Vou comprar armadura. E aí eu acho que a gente passa do bigolão. O bigolão que deve dar o roxo. Ah, o bigolão chegou. Chegou, chegou, chegou. Puta que salame. Ah, quando a gente mira no bigolão, a gente toma mais dano. Então tem armadura contra boss. Porque ele é tão forte. Quando a gente dá um tiro no bigolão, a gente toma muito dano disso. Ahn, 94. Caralho! Não, não! Então é isso. Então por isso que existe armadura contra chefe. Que diminui esse dano que eu tomo quando atiro no bigolão. Entendi. Vamos colocar pra regenerar um pouco mais de vida. Vamos comprar essa armadura pra bigolão. Esse aqui mais 12 de vida máxima. Eita, pô. Isso é bom, mano. Isso é bom. Mais spawn. Mais dano, porque a gente não tá matando tudo de primeira. Vou colocar bastante dano aqui. É armadura, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, quando a gente atira, meio que ele dá um dano na gente, porque ele devolve o dano pra gente. Entendeu? Um pouco. Então é meio que os dois atirando ao mesmo tempo, sabe? Onde eu tô mirando. Aí eu tô tomando uns daninho. Porque tá vindo uns um pouco mais fortes. Mas a gente quase não tava tomando nada no começo ali. Esse dano maior agora que a gente colocou, a gente vai dar tudo em insta-kill. Então tem que achar sempre pra eu ter um monte junto. Nossa, tamo muito! Acha tudo assim. Nossa! Que delicioso! Muito delicioso isso. Mano, o bigolão vai chegar. Ó o bigolão, vamos ver quanto de dano a gente toma. Ai, toma 3! Toma 3 de dano cada vez que eu acerto o bigolão. Não vai matar ainda, né? Não vai. 110. Beleza. Tamo indo longe, tamo indo longe. Vou aumentar o... O spawn. Mais armadura. E não vamos mirar no bigolão. Vamos farmar. Aumenta um pouco o tamanho também. Vamos farmar, vamos farmar. Vamos farmar. Dar o spawn pra tricalatos aqui tudo. A gente tem que ter muita vida e muito... Muito escudo. Boa, boa, boa. Nossa! Escudo, escudo. Tamo bem, tamo bem. Tem uns combos acontecendo aqui que... Tá maluco. Tá maluco. Ele nem chegou. Não, não tá nem tomando dano. Nossa! Ih, o bigolão chegou. O bigolão chegou. Ai! Será que vai? Ai, tô tomando 3 ainda. Não vai dar, não vai dar não, gente. Não vai dar, não vai dar. Eu vou só farmar. Não dá não, não dá não. Ih, os vermelhos agora não estão morrendo em uma. Tô dando mais dano também. O bigolão chega de novo. Mas outro? Ah não, mesmo o bigolão. Fica o bigolão girando na tela até acabar. 184. Nossa senhora. Melhor ignorar o elefante na sala. Ó, 10% de chance de dropar o dobro. Mas não vou não, não vou não. Mas aqui, ó. Mais 12 de vida máxima. Quero, pô. Ih, o que que tem aqui em cima? Ixi. Mais 80 de vida máxima? Tá porra! E regera 4 de vida por segundo. Tá porra! 2! Vamos pegar mais armadura aqui contra o bigolão. Vamos aumentar um pouco o dano. Um daninho aqui. Armadura média. Mais vida. Máximo que dá pra gastar aqui. Mas beleza. Agora a gente tem mais 12 de vida máxima. Agora dá pra... Agora a gente derrota o bigolão, mano. Agora acabou pro bigolão. Agora acabou pro bigolão, mano. Já era. Já era. Já era. Estamos com 50 de vida. E vamos pagar de novo, inclusive. Tamo estralando. Tamo estralando. Como vamo? Como vamo? Como vamo? Quando o bigolão aparecer na tela... Acabou. Porque a gente tá com escudo contra o bigolão. Aumentamos a nossa vida. E upamo, upamo. Vamos estrilhaçar, mano. Estrilhaça, estrilhaça. Estrilhaça. Cadê o bigolão? Ó o bigolão aqui, ó. Ih, toma o dano do bigolão. Ah, tá maluco. Tá maluco. Olha como vai. Olha como vai, mano. Acabou. 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 Ea lá. Ganhamos. Tá. Status 404. Derrotamos o chefe. Prestígio 1 desbloqueado. Ah, e ó. Temos 1. Ganhamos 1 desse trequinho. Vamos pra casa. Tá. E a gente pode gastar esse 1 trequinho. Onde que era que gastava mesmo? Tinha um lugar, não tinha? Ah, aqui ó. Mais 200% de spawn rate. Vai spawnar mais 200%. Vamos pegar esse aqui. Mais 100%. Custa 2 mil. Eu quero o Regen. Ah, o Regen é o que gasta o SP, São Paulo. Mas, vamos colocar aqui. O que que é aqui? Ah, e é oito trecos. Eu não sei o que é isso. Recupera 1% da vida máxima por segundo. Oh, isso aqui é mais forte. Isso aqui é mais forte. 1% da vida máxima. Caralho, isso tem como ser fortasso. Não sei o que é, tem como ser fortasso, mano. Vamos lá. Vamos upar dano. Que eu acho que é importante. Deixar no máximo. E vida no máximo também. Pronto. Vamos lá. Ah, ó. Escolha o nível de prestígio. 0 ou 1. Desbloqueie o novo prestígio quando você terminar com... Acabar com o bigolão do anterior. Cada nível de prestígio aumenta os status dos inimigos. E o tanto de recurso ganho. Então, no 1 que a gente liberou, a gente pode ir pro 1. Vamos ver. Ah, a gente tá... Então, entrega mais recurso. Só que nem sempre eu vou conseguir matar. Porque eles vão estar com mais vida também. Mas por enquanto a gente consegue. Nossa senhora, esse bigolaço aqui. Que não é bigolão. Meu Deus do céu. Eles dão mais dano também. Tamanho disso. E é vermelho. Nossa. Ah, eles já estão com bastante vida. É, eu quero ver o bigolão do prestígio 1. Cadê o bigolão? Cadê o bigolão? A procura do bigolão. Nossa, tá recuperando muita vida. Meu regen dá muito forte. Meu regen tá muito forte. Isso aumenta menos dano. Só os quadradão, mano. Ih, chegou o bigolão. Chegou... Ai, é ele aí, ó. Ó o bigolão como chega. Dá muito dano? Ah. Meio que a gente consegue, eu acho. Ih, não consegue não. A gente tá perdendo. Nossa, mas vai demorar muito. Vai demorar muito? Nossa senhora. Não, não, não. Demora muito pra chegar aqui. Tipo, eu não vou conseguir matar de qualquer forma. Mas eu tô dando nada. Vou apertar terminate. Status code 500. Eu mesmo acabei com a sessão. Beleza. 160. Dá nada. Eu não tava dando nada de dano. Nadinha. 10% de chance dá o dobro, tá? Vamos pro prestígio 1 de novo. Só pra farmar mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Cada vez que mata um inimigo, eu recupero um de vida. Isso é bom. Eu não consigo aumentar... Ah, aqui, ó. Ataque dá mais 5% de dano por inimigo na área. Isso é forte demais. Mais 20% de ataque speed. De velocidade de ataque. Mas isso a gente não consegue. A gente tem que derrotar mais um bigolão. Tá. Isso aqui é mais 50% de dano contra inimigo. Inimigo não. Bigolão. Então, vamos comprar esse aqui pra mais dano no bigolão. E mais spawn rate aqui. Beleza. Vamos pro prestígio 0? Vamos ver como que tá. Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar dano demais. Mas... Ah, não tem bigolão de novo. Não tem como farmar bigolão. Não tem como farmar bigolão. Não vai ter bigolão de novo. Então, aqui só vai ficar no vermelho. É só no vermelho. Não tem. Não tem bigolão, gente. Eu sei. Vocês estão tristes por não ter bigolão dessa vez. Não vai ter. Não tem, não tem, não tem, não tem. Aqui vai ser só farmzinho. Nossa senhora. Só dá uma farmadinha. É que tá spawnando muito mais, né? Com o primeiro prestígio. Mas tem coisa que custa 2 mil agora. E nenhum lugar mostra qual ou quanto que a gente pegou até agora. É só quando termina. Não vem mais. O bigolão não vem mais. Ele não vem mais. Foda-se. Acho que tá bom, gente. Senão a gente vai ficar aqui até... Manhã cedo. Tá bom. 376 mil. Foi forte, tá? Mais 50% de dano contra chefe. Vamos clicar mais um aqui. 110% de chance de dobrar os recursos. Dá mais dano quando tem mais inimigo na área. Eu quero colocar mais um nesse. Mais área. Porque, né? Acho que tem que ter mais área. De qualquer forma. Pra gente fazer valer aquele lá. E vamos colocar escudo contra chefe. Vamos ver o prestígio 2. O 1, na verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu queria... Eu quero ficar até amanhã cedo. Tamanha da área! Nuxe! Nuxe, senhora! Será que agora a gente avança um pouquinho mais? Vai dar uma avançada boa. Tô vendo o prestígio 1. Vai aparecer... Vai ter bigolão. Vai ter bigolão na tela. Prepara, gente. Nossa, é muito ponto. Eu que tô virando o bigolão... É esse o plot twist do negócio. E eu preciso de mais dano. Cadê o bigolão? Aqui. Preciso ter mais bloco aqui dentro. Pra dar mais dano no chefe, né? Acho que é isso. Ih, mas ele tá dando... Nossa! Vai já era! Ai! Vai já era! Vai já era! Nossa! Eu preciso... Mais regen, eu acho. Ou mais armadura, né? Tá quasezinho. Tem como não acertar ninguém, né? Pra não tomar dano e ficar recuperando. É, tem como fazer isso. Mas tudo vai ficando cada vez com mais vida. Eu acho que eu consigo, hein? Vai dar, hein? Vai dar, hein? Lá, 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 lá. Ô, 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 bigolão! Toma! Derrotei o prestígio 2 desbloqueado. Foi! Ah lá, bigolamos, bigolamos. Aqui, ó, mais 20% de velocidade de ataque. Bom demais! Vai atacar mais rápido. O que que é isso aqui? Mais 3 de dano. Esse aqui tava aumentando 1, agora mais 3 por vez. E esse aqui, mais velocidade de ataque. É o próximo bigolão. Vamos pegar esse aqui, mais 3 de dano. Que é mais dano, melhor. Mais dano, melhor. Maior. Vamos aumentar aqui. E vamos pegar aqui. Armadura contra esses aqui. Mais regen também. Vamos farmar, vamos farmar. Ih, prestígio 2. Vamos ver. Bigolão 2. Agora, bigolão 3. Ixi! Já os iniciais... Nossa, já os iniciais eu preciso de 2 dano. Ai, 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 machuca. Ai, machuca, para. Ai, mas dropa, hein? Nossa, eles dropam muito ponto. Nossa, aqui já foi, hein? Aqui não vai rolar, não. Aqui tá machucando tudo. Já morremos. A gente vai ter que ir um pra trás. Vamos ter que dar um passo pra trás. Vamos aumentar o spawn aqui. Armadura. Vamos dar um passo pra trás. Preciso de 1. Preciso de 1 a gente consegue. Tranquilo. Vamos farmar, vamos farmar. A gente precisa do vermelhão. Tem que olhar pro passado pra ver o futuro. Nossa, lindo, hein? Caralho, lindo demais. Lindo demais essa frase. Que frase bonita essa. Que frase legal, nossa senhora. Nossa, o tanto. Frase linda, mano. Tá achando o jogo bem repetitivo? É que é isso mesmo. É... É... É isso. Justamente. Tá achando certo. Então, você entendeu o jogo. Aê! Aê! Uhul! Boa! Vamos lá. Ih, eu vou morrer. Eu upei. Eu ganhei um São Paulo. Ai, meu Deus. Uhum. Uhum. Boa. 426. Eita, caralho. Ih! Forte. Forte. Aumentar nosso dano. Porque tá ficando mais preparos. Ah, não. Tem como aumentar aqui. Mas vou aumentar mais o spawn. Ou talvez eu vou aumentar aqui. Que é aumentar mais a vida do negócio. E a armadura. Então, vamos pegar aqui o máximo. Vamos pegar mais a armadurinha pra aumentar no máximo. Ah, o que que é isso? Mais 0.6 de armadura, na real. Ah, e aqui? Mais 2% de armadura por inimigo na área. Ou, forte demais pegar armadura. Então, ah, então tem outras coisas que libera. Recupera um de vida a cada morte de inimigo. Vamos pegar aqui um nível que liberou aqui. Recupera 0.5 de vida quando bater no inimigo. Ah, esse aqui é bom. Mas custa... Eu não sei o que que é isso aí. Tem muita coisa que a gente não pegou ainda. Vamos aumentar mais um pouco o quadrado. E vamos farmar. Vamos farmar. Vamos farmar. Custa a fatia de queijo azul. É, então... Ou, era só um queijo azul agora, hein? Um blue cheese, Phelps? Blue cheese não é gorgonzola, né? Gorgonzola é outro. Ou é também. Ou tem vários. Qual que é? Quadrado. O fishbowl é da mesma família. Ah, tá. Nossa, agora foi... É o mesmo rolê. São primos. Entendi. Agora vai ser meio difícil a gente morrer, né? Não, mas aí. E a vida. E a vida. Já tá acontecendo. Já está acontecendo. Queijo tem família? Tem. Pense em todos eles quando você for comer o próximo queijo. Sinta-se mal com suas ações. O som é Asmir. Pra mim, Asmir. O que é Asmir, mano? O som é muito Asmir. Almir. O Ademir. Nossa, a gente pegou muito ponto agora. Boa. 651. Nossa. Asmir. Nivaldo. Não fala isso do nada, mano. Só mandou um Nivaldo. Aumenta 80 na vida máxima. Ah, mas é 500, né? Não. Eu queria melhorar os que estão um pouquinho aqui ainda. 44. Pega o máximo desse aqui, né? Máximo desse. Recupera um de vida cada inimigo matado. Ah, aqui, ó. 50% pega mais longe. Não, vamos pegar esse aqui. É sem coisa. 10% de drop a mais. Aumenta o dano, então. Aumenta o dano. Aumenta o dano. Vamos, vamos, prestígio 2. Não vamos, não. Não vamos, prestígio 2, gente. Bobagem. Completamente ruim isso aqui. Que ideia ruim. Que ideia ruim ir pro prestígio 2 agora. Puta. Mas é que eu tô com saudade de ver o bingolão, mano. Saudade de ver o bingolão. Pelo menos pra ver o bingolão, né? Acho que vale. Nossa senhora, drop, hein? Onde tu drop? Onde tu mata? Vamos ver o bingolão. Tá chegando, tá chegando. Ih, será que eu morro antes? Não, eu quero ver o bingolão. Não. Eu não vou ver o bingolão. Por favor, um pouquinho só. Não. O bingolão, ele apareceu. Apareceu, aê, moleque. Vimos. Vimos o bingolão. Apareceu, apareceu. Apareceu. Pelo menos vimos. Pelo menos vimos o bingolão. Aumentar mais o spawn. A gente conseguir matar mais o prestígio anterior. Só a pontinha do bingolão na tela. Porque spawnando mais, não precisa esperar tanto, né? Pra farmar muitão. Pior que o outro upgrade de spawnar pra cacete! É dois mil. É muitão. Então por isso que é melhor eu upar aquele ali, que a gente já tem no máximo, pelo menos. Bingolão, my beloved. Bingolão muito forte, mano. É um favorito, né? Eu diria que o bingolão é um favorito aí da rapaziada. Do pessoal. Da galera. Tá muito bom, né? Os quadrados grandes dropam mais Dropam um pouco mais Mas aí é tipo O tanto de tempo eu batendo neles Meio que Vale mais eu bater nos Os menorzinhos Eles dropam mais sim Tá na boca do povo O bingolão tá na boca do povo Vai acabar gente Vai acabar Vai acabar Tô tomando muito Tô tomando muito Morri 714 Ah aqui ó 1% de chance De inimigos azuis Spawnarem Alen Alenos Aí dá pra ir pegando aqui Nossa mas Quanto? 1% Outra Vamos pegar Eita pô Inimigos azuis Agora dropam mais um Ai dá pra pegar esse aqui Vamos pegar Pelo menos vai dropar dois por vez Tá 1% Nossa custa 1.500 agora Isso aqui é o que? Mais 5% de chance De spawnar inimigos Que explodem na morte Isso aqui é bom Isso aqui é bom E aqui libera Meio que é Conquistas Vamos dizer assim Uma aba de conquistas Ok Ok Vamos melhorar o spawn Tamanho do quadrado Tamanho do quadrado E mais 12 de vida Só porque é assim E vamos continuar aqui No prestígio 1 Vamos ver se spawn Vamos ver Vamos ver Cadê o azul? Cadê o azul? Fiquei de olho Fiquei de olho mano Procura Procura 1% de chance Tem bastante inimigo Vai Vai spawnar Azul Matei Acabou 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achei já 1 Achei 1 Nossa A gente vai estralar muito agora mano Vamos Vamos derreter Vamos derreter isso aqui Vamos lá Vamos lá Apareceu Já foi Aqui não dá tempo não Nossa Tá dropando Mano Nossa Cadê o outro azul? Cadê o azul? Gente Tem que pegar mais 1% já apareceu 1% é muito ainda Pro que a gente já fez aqui em live 1% é demais Você tá no 1% Você fala Caralho Tudo isso É muito É facinho então De aparecer As coisas que a gente faz aqui em live É a partir de 0.01 Tá ligado? Será que é 1% de chance De aparecer um azul E só vai aparecer um mesmo? Não tem outra? Não é 1% de sempre? Ou é 1% na run? Porque aí já foi? Ah não Olha lá moleque Pô 1% tá Tudo bem ainda Spawnou dois Oh mais um aqui ó Apareceu atrás da câmera aqui No papo Obrigado Foram seis que spawnaram isso aí Foram vocês que spawnaram isso aí Foram vocês Foram vocês Mas só no que a gente pegou aí Já dá pra Ó 8 E 800 Eita pô Tá O que que tinha aqui pra cima? Isso aqui é 2 Recupera meio de vida Quando bater no inimigo Aqui recupera 1% Da vida máxima Por segundo Tinha mais algum? Ah aqui ó 5% de chance de spawnar inimigos Que explodem na morte Quero Obviamente 15% Ah o tamanho da explosão Aumenta em 15% E eu quero Eu quero uma aba de conquista Quero Aqui Conquista Ah São conquistas que tem recompensa Então ó Destruir 500 vermelhos Eu ganho 500 vermelhos Boa Tem mais alguma coisa aqui? Não Não tem mais nada Tudo bem Tudo bem Mas ganhamos 500 vermelhos aqui ó Tamo com 1.000 agora Nossa senhora É Vamos aumentar aqui o spawn No máximo Agora dá pra pegar aqui o Aumenta a área de De pegar os pontos Pela tela Aumenta O quadrado Dá mais 5 de dano A cada inimigo na área Não Vou aumentar o Ah não Mas é que Acho que é a vida né Vamos Vou pegar mais armadura Vamos pegar esse de cima aqui Mais 8% de armadura Por inimigo na área Tá Só queria ver se liberava alguma coisa Pode ser que libere depois né E esse aqui Recupera meio de vida Quando bater no inimigo E esse aqui de cima Recupera meio de vida Quando pegar recurso Precisa de um bigolão Precisa matar o bigolão Tá Aumenta mais 5% O que é esse de baixo? Mais 50% contra a boss Depois a gente pega Recupera um de vida Quando mata inimigo Vamos Pega o de cima aqui também Boa Boa Vamos ver no prestígio 1 Como que tamo Conquistas Nossa Tamanho do quadrado Vai tá dando Hit kill Eita Tem círculo O círculo é o que explode Oh 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 no Tem chance de pegar mais azul Cadê o circulinho Cadê o circulinho que explode? Se vier circulinho Ah matamos um azul que tava lá embaixo Ele apareceu durante um tempo De meio segundo Nossa senhora É muita coisa O círculo azul ainda por cima Nossa senhora Mais um azul, boa E ainda tenho 10% de chance de dobrar Tanto que dropa Ei Tupéi, São Paulo Círculo é OP Dá muito dano Tem como aumentar a área da explosão Nossa senhora, quanto quadrado Quanto quadrado Nossa senhora Minha vida não desce Acho que a gente vai ter que acabar na Na força Não, tem mais um azul Azul estamos precisando Termina 10 azulzinhos, 900 pontos E um São Paulo E um São Paulo aqui Um São Paulo, maior tamanho de explosão Tem mais São Paulo Aqui recupera 1% do máximo de vida Mais 80 de vida máxima Caralho Aqui é 2 mil né Mais 100% de spawn rate Ah aqui ó É, eu vou colocar aqui Vamos lá São 5 Que dá pra colocar aqui Ok Aumentar nosso dano Tá precisando agora Aqui precisa do bigolão Aumentar um pouco A armadura aqui Tem muita coisa Tem muita coisa agora Tá tendo muita coisa Mais dano Mais dano contra chefe E vamos pro próximo Mais vida máxima Recupera 1% da vida máxima Não liberou nada ali Vou gastar onde dá pra gastar Beleza Aqui ele fala né Eu acho que ele fala Quando tem alguma coisa ali Vamos pro recígio 2 Bora Vamos pro bigolão Vamos pro bigolão Não consigo Preciso de mais dano Aqui dropa mais azul Não, tá dropando 2 mesmo É, aqui Aqui tá difícil ainda Eita porra Mas é que dropa mais né Tem mais Tem mais bicho também Bicho não né Quadrados e círculos São bichos? Azulzinho é bom Nossa O bigolão aqui Vai machucar mano A gente não tem dano Pra acabar com o bingolão Ó o bingolão aí Deixa eu pegar azul aqui né Nossa senhora O bingolão Ai Ai dói Dói o bingolão Ai Pera Pera, pera Calma, calma, calma Não Não Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Deixa eu pegar aqui ó Recuperar meio de vida Quando acertar o inimigo Um de vida Quando mata o inimigo Vou aumentar a vida Ah Deixa eu assar Vida máxima 80 de vida máxima Vamos colocar né Porque é tudo Mais escudo Recupera aqui um pouquinho mais Mais vida máxima Agora foi Agora foi Quanto de vida a gente tá? 202 Nu Agora Chegando no bingolão Acabou Vamos com um escudinho a mais Recupera um pouco mais de vida Agora Agora vai Agora vai Zul Bingolão nem tchum Não, agora já era Bingolão vai falar Ia lá ó Certeza Vai falar Ia lá ó Nossa Dizimou Obliterou Ó Ó o bingolão Ó o bingolão Ó o bingolão Como tá Ó o bingolão Ó o bingolão Precisa achar a bolinha Circulinho Cadê? Tem circulinho? Aqui Oi Tá mó dano mano Foi Foi Já era Já era Boa Mil Dois Um Boa Toma Bingolão Toma Bingolão na tela Veio com tudo Agora a gente tem um ponto De bingolão Vamos ver onde a gente coloca 20% Esse 20% de Ataque Não Dá pra colocar aqui em cima também Tem dois lugares pra colocar O bingolão Eu acho que 20% de ataque speed Ficar atacando mais rápido é bem melhor Bem melhor Eu quero Eu quero velocidade Isso aqui é pra ficar recuperando bastante Recuperar bastante vida também Mas eu quero mais velocidade Quero ir pra velocidade mesmo Atira Projéteis Até Pra fora Em cada ataque Ah Então a gente vai começar a atirar Ixi Isso aqui vai começar a fazer Na tela Vamos pegar mais dano Dano a gente precisa E vamos ver Que a gente libera Ah ó Conseguimos aqui 10 Por destruir 10 inimigos Azuis Ganhou 3 mil Por destruir 2 mil vermelhos Tá porra Chaladas Chaladas Nossa Estamos com 3 mil aqui Numa dessa A gente consegue aumentar O spawn rate Em 100% Vai começar a spawnar mais Eu quero isso aqui Aí pegou isso aqui Mais 50% De Amanho de ataque Ah Mas precisa de um bingolão Caralho Vai aumentar ainda mais O tamanho do ataque Vamos pegar mais dano Dano Ih Liberamos outro dano aqui Mais 6 de dano Eu quero Ih Liberamos aqui 10% de chance De dar um crítico E 25% do dano Para inimigos Que não tiverem Tomado dano Então A primeira vez Que eu acertar O inimigo Eu vou dar mais 25% de dano Isso é muito forte Mano A gente tá O como Pega mais vida Nossa Acabou mano One shot Vamos prestígio 3 Para ver qual é que é Me arrependi Me arrependi Me arrependi Volta 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 É o que vai ter viu gente Eu ainda não comprei Aquele negócio lá que eu falei Volta Foi ruim Foi ruim vir aqui Não quero Não quero Tá doendo Ai que do Ai quando dói Ai quando dói Nossa senhora Como dói isso aqui Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Me ajuda Não Não Ganho um total De 10 mil Bits Boa demais Legal É não deu Não deu gente Vamos pegar aqui Mais Mais armadura Quero armadura Mais vida Ah foi no máximo Que é mais vida Vamos comprar Pra tudo ficar no máximo Comprar meio de vida Beleza Vamos no prestígio 2 Então Boa Tamo Tamo indo bem Mano Tá delicinha Hein Tá delicinha Vamos indo Fazer uma farm De São Paulo Verdade A gente precisa De São Paulo Que maluquice Eita Agora Nossa Senhora Muito foda Com ter tanto spawn Assim Spawna muito Círculo Também E aí as vezes Só Vai em cadeia Explodindo tudo Preciso de mais azul Tá quase no ritmo Da música Eu tiro Mas não tá Ele saiu Tava quase Cadeia Cadeia Prisão Cuidado Vou dizer que é prisão Tem um pessoal Barra pesada Lá Eita O gigantesco azul Nossa Vai spawnar muito azul Nossa Será consigo? Boa O gigantesco azul Isso é bom demais Pão no mais Pão no mais Dropa mais Dropa mais Memo Nossa senhora Ih Tô tomando Eu vou morrer Gente Tchau Dá tchau Dá tchau 1616 azul Boa Quadradão azul Bom demais Ó Mais 6 de dano É 25% Eu quero esse aqui Mas vamos Vamos aos pouquinhos Vamos aos pouquinhos Não mas é Ó 25% de dano Pra inimigos Que não tomaram dano ainda Quero E aqui é 25% de dano Pra inimigos Com menos de 50% de HP Ó Vé Dobrar todo dano Todo tempo Toda hora Todo momento Mais porcentagem De dobrar Aqui Pera 1% da vida Máxima Ah aqui Dos projéteis Eu quero Atira projéteis Pra fora Em cada ataque Quero 25% de dano Aos projéteis Que tão saindo Ou eu vou aumentar 10% a chance De duplicar Dá pra chegar Até 50% Porque a gente consegue Mais recurso Quanto mais recurso 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 Mais 50% de dano Contra a gente Boss Ainda não Depois a gente vai Porque a gente não foi Pros boss ainda Vamos pegar esse aqui Duas vezes Vamos lá Mais uma vez Vamos ver Vamos ver Oh Ei Ih vai ter pipoca agora Tá fazendo tac Boa Nossa Ó o primeiro O primeiro dano Que tá dando Mais 25% Né Pra inimigos Pra inimigos Que não tomaram Dano ainda Que coisa linda Eu vou chorar Eu vou chorar É oficial Eu vou chorar Tá Isso aqui Tá 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 Deslizante Está deslizante Isso aqui Ai Atravessa O O dano Que atira Não bate no quadrado E acaba Não Ele vai acertando Tudo que tá na tela Nossa Não chore Você é tão lindo Obrigado Lembrete Veja se a tela Do celular Tá suja É bom Lembrete Aí limpa Limpa a tela Ih o PEI São Paulo Não é Saco Eita Poxas Nossa Nossa A gente Tá formando Muito Nossa 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 Tá muito Bom Só faltou Um bingo Alão Mano Só faltou Um bingo Alão Vamos lá Nossa senhora, mano. Como que tá indo isso aqui? Eu derreti agora. Fiquei, tipo, brisando completamente nos barulhos e explosões. Ixi, 3 mililes. Nossa. Agora dá pra aumentar ainda mais o tamanho da explosão. Nossa, aumentar o tamanho da explosão é legal. Gostei. Aumentar mais em 100% o spawn rate. Aqui ou mais um tirinho pro ataque. Não, não, não. Eu acho que o tamanho da explosão é legal. Quero o tamanho da explosão. Quero mais explosão. Quero mais explosão, mano. Mais 1% de chance de azul aparecer. Porque o azul, a gente consegue comprar o que com o azul? Aqui em cima, né? Recuperar a vida. São poucas coisas, né? Tem mais a ver com a vida, parece. Mas eu não sei. Mais 1% de chance de spawnar. Não, mais 10% de chance de duplicar. Isso aqui é bom demais. Quero. Já peguei, não quero nem saber. Ahn... É, eu vou pegar mais 1% aqui de chance de aparecer o azulzinho. Mais dano. Nossa, eu estralei de dano agora. E vamos colocar mais 25% de dano. Por cada tirinho que tá dano. Dano, dano. Pega esse aqui. Vamos... Vamos pôr os de dentro pra fora também. Aos poucos, né? Aos pouquinhos. Vamos mais 1. Mais uns pouquinhos. Aí, ó... Ó o tanto de azulzinho. Já tá começando a... Nu... Ei... Ei... Já não para... Não para. Tem azul o tempo todo. Já foi. Tem azul o tempo todo. Nossa, o tamanho da explosão. O tamanho da explosão também aumentou muito. E parou de ter. Foi só eu falar. Parou de ter azul, gente. Meu Deus, quanto azul. Não para, não para, não para. Agora foi. Mas essa aqui a gente vai para o próximo prestígio para... Porque eu tô com saudade do bingolão. Eu tô com saudade do bingolão. Agora a gente aumentou muito o dano também. Nossa senhora. Como é? Eu quero ver o bingolão no meio da tela. Saudade do bingolão. Gigantesco na tela. Roxo. Nossa, eu farmei nisso aqui. Ô louco. É, eu juro para vocês. Eu juro para vocês. Eu juro para vocês. E comecei a tomar dano. Ô, eu vou farmar muito nisso aqui. Não vai ter como. Tenho que girar de dedo o binginho. Tenho dois. Cansei. 3.938 azul. Beleza. Beleza, beleza. Saudade do bingolão. Mas eu tô com saudade do bingolão, gente. Aqui mais dano. Vamos aumentar o dano, então, contra a boss por causa do bingolão. Aumentar o dano. Mais 25% de dano em inimigos que não tomaram dano ainda. Nossa, dá para pegar mais ainda, né? Eu quero um crítico. Vai. 10% de chance de crítico. Não, acho que melhor vida, né? Vou pegar esse aqui. Eita. Recupera mais 8 de vida quando mata o inimigo. Eu quero. Caralho, maior montão. Maior montão. Pega esse aqui também. Vou pegar mais um 2 de armadura por inimigo na área. Mais armadura no máximo. Eita, mais 2 mais 2 de armadura? Quero. Porque a gente tem que ir para a próxima. Pega mais dano aqui. Vamos ver. Consegue ir para o próximo bingolão? Bora. Bora, bora, bora. Não percebi como a gente toma dano. Depende do inimigo que está dentro da área. Quanto mais forte é o inimigo que está dentro da área, mais dano a gente toma. Justamente quando a gente atira. É ao mesmo tempo. Nossa. A gente vai ver o bingolão, hein? Vamos ver o bingolão. Vamos ver o bingolão. Olha lá. Chegou o bingolão. Chegou o bingolão. Está ali na esquerda. Nossa, mas... Nossa. Não dá, gente. Não dá. Não dá. É muito dano, bingolão. Nossa senhora. Mas eu estou dando dano também. Aê, matamos. Matamos, matamos, matamos. Nossa, mas ele estava derretendo a nossa vida. Mas foi, 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 foi. Consegui um ponto do bingolão. Beleza. Vamos gastar esse ponto do bingolão. Tem aqui, né? Recupera meio de vida quando pega recurso. Esse é bom. A gente fica o tempo todo recuperando muito recurso. Tem mais algum lugar para gastar bingolão? Aqui, ó. Mais 50% do ataque. Área de ataque é interessante, mano. Área de ataque é interessante. 50% é muito, mano. Qual dos dois? Qual dos dois, gente? Área de ataque ou recuperar a vida? Porque cada vez que a gente pega recurso a gente recupera meio de vida. O que acaba sendo meio pouquinho. Mas ao longo acho que é bom. Mas eu acho que é área, né? É área para, é, é. É meio para cada recurso. Eu vou pegar área porque a área é mais, é mais chance. Beleza? O que que tem aqui? Mais um bingolão para mais 100%. Tá, mas aqui é mais um ponto de bingolão. Aqui embaixo libera a mina de cripto. A gente vai minerar BCT? Crypto Cox? Crypto Cox está em alta, mano. Está em alta a Crypto Cox. Então vai liberar a mina de cripto. Tá. Ok. Vamos colocar aqui 10% de chance de crítico. E aqui 50% de chance de crítico. Tá. Ah não, o dano. Mas 50% o dano do crítico, na real. Não, porcentagem de chance mesmo. pegar mais vida aqui. Tá. Não vou no próximo aí. Não, vamos no próximo. Vamos ver o que a gente tem que lidar aqui. Nossa, está muito grande. Está muito grande. Quero ver o bingolão. Quero ver o bingolão. Eita, o que é isso aqui? Fica dando curva. Tem um que ficar girando. Girânio. É, não vi o bingolão não, gente. Nem cheguei na metade do bingolão. Nem cheguei na metade do bingolão. Foi meio triste. Vamos para mais dano aqui. É o railway. É o railway. Mais armadura por tanto de inimigo que tem na área. Eu vou voltar um. Dá para deixar parado? Vamos ver, vamos ver. Dá para. Não chegamos nem na metade, mano. Dá para deixar parado, mas aí a gente não pega os recursos e fica na tela. Vamos esperar. Vamos esperar. Meio que gira, ele fica dando um rolê. Os recursos some? Então, parece que não. Oh! Azulzão! Eupei! São Paulo! Não. com o imã, se a gente upar tudo, aí daria para ficar assim. Mas tem muita coisa que está passando reto, né? Mas de qualquer forma, já dá para o gasto, sim. Ainda mais com os tirinhos. Fica bem mais suave mesmo. Nossa, tem muita coisa em volta. Deixa eu pegar antes que... Antes que a gente morra e não pegue nem o que estava lá no chão. Aí ia ser triste. Pensou? Eu morro. Ia ser muito triste. Morrer e está tudo no chão. É tipo quando mata a boss. É mó triste, porque as coisas que ficam no chão ficaram. Foda-se. Coçou meu ouvido. Pegamos bastante. É, vai dar para aumentar o spawn. Eu acho que ia aumentar o spawn rate. 3.300 e 1 São Paulo. Boa. Vamos aumentar aqui o spawn rate. Eu vou para ter mais inimigo ainda na tela. Ótimo. Quero. O tamanho da explosão com 1 São Paulo. É, o São Paulo dá para colocar também mais um ataque. do pulso. É, é um dos dois. Maior explosão, mais um pulso e ataque. Não, eu quero mais explosão mesmo. A explosão está legal. Está explodindo maneiro. Está explodindo maneiro. Vamos colocar ataque máximo. Eita! Liberamos mais um com ataque máximo aqui. Mais 6. Liberamos aqui com 5. Mais 25 de ataque. Bom. Vamos começar a dar mais 25% de dano para inimigos que estão abaixo de 50 de vida. Bom demais. Boa. Tá. Beleza. Nossa, mas precisa de 50 azul nesse aqui. Mais um pulso e ataque. novamente. Vamos наверх. Fui.